Oi, eu sou a Jussara e estou aqui para te contar que vamos te dar um presente muito legal. Você já teve a sensação de ter feito investimentos desnecessários e equivocados em sua farmácia? E o retorno que você tanto esperava não foi atingido? Frustrante, não? Pois bem, diariamente recebemos pedidos de ajudas de farmácia de todo o Brasil que desejam receber a fórmula do sucesso para aumentarem a lucratividade do seu negócio. E por isso, nós aqui apaixonados pelo que fazemos, comprometidos com o crescimento do setor magistral e obstinados por achar essa fórmula, decidimos estudar a fundo esse assunto e achamos uma resposta. Sim, nós fomos falar com empresários da área, visitamos pessoalmente alguns pontos de vendas, falamos com prescritores, estudamos cada uma das ferramentas que a farmácia utiliza para se comunicar com o cliente e vamos te contar todos os detalhes nesse vídeo. Descobrimos que há quatro pilares fundamentais que, quando trabalhados de forma integrada, potencializam o crescimento sustentável do seu negócio. E logo você vai descobrir quais são eles. Mas antes, para fundamentar a nossa pesquisa, só quero relembrar uma teoria muito conhecida em marketing. Você já deve ter ouvido falar sobre os quatro P's de marketing criado por Philip Kotler, que são produto, o preço, a praça e a promoção. Eles são elementos básicos para a definição de qualquer estratégia de marketing. Sem eles, o empreendedor tem dificuldade em traçar suas estratégias de comunicação. Nós não vamos falar sobre todos eles hoje, pois isso daria conteúdo para mais um vídeo. Mas vamos falar do P de promoção, pois a partir dele chegamos nos quatro P's da farmácia magistral. Confuso? Eu já vou te explicar. O P de promoção define como você oferta seu produto, quais são as estratégias de comunicação que você usa para o seu cliente saber que você existe, quais são os canais de comunicação que você utiliza para fortalecer e divulgar a sua marca. Pare para pensar. Quem é o seu cliente? Como você se comunica com ele? Quais são as ferramentas que você usa para isso? Sobre os seus clientes, não deve haver dúvida de que são os prescritores e o consumidor final, correto? Sobre as formas que você se comunica com eles, também não deve haver nenhuma dúvida. Mídias em geral, online, offline, e-commerce, o seu atendimento, o material de visitação médica, o seu propagandista, a sua loja, os funcionários, os eventos dos quais participa e promove. Então agora, vamos falar dos quatro pilares, que são os quatro P's da farmácia magistral, que devem ser trabalhados de forma sincronizada para potencializar o seu negócio. São eles. Propaganda digital, que nada mais é do que o marketing digital. A sua farmácia deve adotar estratégias assertivas para alavancar as vendas através das mídias digitais. Uma das grandes tendências da última década, as redes sociais são canais de relacionamento que vêm ganhando cada vez mais espaço, como um canal humanizado de contato entre marcas e consumidores. Poder do atendimento, a sua força de vendas. Estar diante do consumidor, realizar interação pessoal, apresentar produtos, esclarecer dúvidas, não há nenhuma ferramenta mais efetiva do que a força de vendas. De nada adianta levar o cliente até o balcão e realizar um péssimo atendimento, que pode até acarretar na desistência de compra por parte do cliente. Faça um bom uso desse relacionamento imediato e interativo. Invista numa das ferramentas mais poderosas que a sua empresa possui. Prospecção. A visitação ao prescritor. Parceria com influenciadores e empresas. Sim, vale a pena diversificar a sua visita. O seu propagandista deve visitar empresas, encontrar embaixadores da sua marca e conquistar influenciadores. É possível fazer isso e muitas farmácias têm se destacado através dessa estratégia. A união desses quatro pilares, bem trabalhados e sincronizados, é uma fórmula muito poderosa e temos tido retornos positivos de muitas farmácias. Agora você deve se lembrar que no início desse vídeo eu disse que daria um presente especial para quem o assistisse até o final. E agora eu vou te contar o que é. Preparamos um material online, 100% gratuito, que vai te ajudar a colocar em prática os 4 P's da farmácia magistral de forma fácil e prática. Daremos dicas sobre como melhorar a sua performance naqueles que elegemos serem os principais canais de comunicação que poderão alavancar os seus resultados. Durante o mês de março, liberaremos um vídeo cada semana. Gostou? Então se você está assistindo esse vídeo no Facebook, clique no botão abaixo e faça sua inscrição para saber tudo sobre o que vamos abordar nesse conteúdo que foi preparado especialmente para as farmácias de manipulação que querem se despontar nesse mercado. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!